Cruzeiro acerta a contratação do técnico Nicolás Larcamon. Técnico argentino esteve por último no León do México, de onde saiu após o Mundial de Clubes. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. Nicolás Larcamon é o novo técnico do Cruzeiro. As partes chegaram a um acordo para assinatura do contrato válido até o final de 2025, restando apenas detalhes burocráticos para anúncio oficial. O argentino tem 39 anos e esteve por último no León do México. O acerto com o comandante argentino se deu em meio a mais de 15 dias de negociações do Cruzeiro no mercado. Houve a tentativa de contratação de Fernando Gago, que foi para o Chivas Guadalajara, e também conversas com o argentino Gabriel Milito, ex-argentino Juniors, e Thiago Carpini do Juventude. Larcamon surgiu como opção para a diretoria do Cruzeiro no final de semana, após ser demitido pelo León em meio à eliminação para o Rava Redes, do Japão, no Mundial de Clubes. Desde então, a diretoria manteve contatos com o treinador e também com o staff dele. Desde que Ronaldo assumiu a SAF do Cruzeiro, o departamento de futebol deixou clara a preferência por treinadores estrangeiros, levando em consideração a filosofia de jogo e também o aspecto financeiro, em comparação com profissionais da nova safra no futebol brasileiro. Nicolás Larcamon conquistou a Conca Champions com o León, conseguindo a vaga no Mundial de Clubes. Teve um ano de trabalho no time mexicano, com 23 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. No campeonato mexicano, foi eliminado nas quartas de final para o América. Treinava Lucas Romero no León. E aí, torcedor? Finalmente agora temos um treinador para a temporada 2024. Você gostou desse nome? Deixe sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui!